Música Só Deus me salvou, meu Deus me salvou, meu amor se me oferece, em todas as cores, perfumes, amores, a vida, tu és o amor, tu és o meu pai, minha mãe, meu irmão, meu pai. Tu és o meu sol, minha luz, o amor que eu desejo, tu és o meu pão, minha alma e minhas erenças, tu és o meu curto, Senhor, eu sinto em mim e sinto a vida com amor. Música 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 Música